Conheça a Stock Hit, olha e não duvide, acessível e confiável, te treine o melhor mercado, com sabedoria, veja a estatística, acertando e analisando facilmente cada grava, para praticar antes de qualquer coisa, treine na sua conta tema, assim fica fácil, grande oportunidade pro seu investimento. A Stockt é uma plataforma de investimentos, e você pode investir em cripto e euro, contando com até 80 tipos de ativos diferentes de negociação. Então, pra facilitar e vocês entenderem melhor, eu vou explicar aqui na prática como funciona. Primeiramente, temos o gráfico. Tem vários tipos a qual eu posso escolher o formato dele, seja montanha, linha, vela, o que você achar melhor. Eu, particularmente, prefiro o formato de vela. E agora, de acordo com minha análise, eu acredito que o gráfico vai descer. Então, eu coloco o valor aqui, eu vou colocar 100 reais, por exemplo, e também agora eu seleciono se ele vai descer ou subir. Como eu disse que vai descer, agora é só aguardar. Aê, ó! Simplesmente eu tive esse lucro e consegui acertar muito fácil. E pra ficar melhor ainda, a Stockt disponibiliza uma conta demo, contando com 10 mil dólares para você praticar. Então, antes do seu investimento real, você pode ficar muito bom nisso. A plataforma, além de simples e fácil, disponibiliza diversos métodos de pagamento. Então, não perca tempo. Entre no primeiro link da descrição e corra pra Stockt. E agora, bora pro som! Trabalho duro, vejo o tom natural, isso já sabe. O ensinamento intenso e penso, me transforma de verdade. Talvez você esteja me exaltando, pois o natural eu tenho. Ele se chama determinação, foco nunca desiste em concreto em pé. Meus alunos, eu falo do meu passado. Ele ia me tornar forte mesmo sendo fracassado. Essa é habilidade, mano. Você tá zoando, cara? Foi esse mesmo ninja que enfeite, um deus saco de pancada. Desde criança, mantendo esperança, provou destornar sua irrealidade. Fazendo de tudo, com o trabalho duro, para não final superar o cagaje. O meu pai me disse pra que nunca existe a determinação, nunca vai ter um fim. E vai nesse dia que alimentou força de amargumento de caceteu em mim. Com todos os ensinamentos, passado ao time nó. Entre todos que existe, seremos um time mais forte. Eu não me lembro, nós lutamos, sabe pra vir o porquê? Me desculpa perguntar, mas eu conheço você. Você tá com o portão, pensar que é demais pra você? A joguera, o portão da vida vai surpreender. Eu faço o que é necessário, sempre estar em luta. Não me importem da minha vida, pra proteger quem eu amo. Não vai tocar, quem tá vindo a bater de frente, vai cegar. Toda e torta em treinamento, promesso não ser a toa. Me torna a ninja, mais forte, vence a frente de Konoha. Lash on the go. Come, não para, só toma madara, você não me alcança. Aí nem se compara, libera vermelho, eu acordo com a tua cabeça. Vermelha chegou na batalha, contento a força, dota na minha perna, avançando a poderça do meu. E a cara, não vai só se tomando ninja, vai tocar. Removendo restrições pela abertura. Frente e a lotos frontal, porcentagem aumenta em minha fúria. Energiza do meu corpo, abalado, minha estrutura. Força física implementada, diante o portão da cura. Pouco a pouco aumentando, a força da juventude. Tornando grande sinope, em prol da minha virtude. Vou suportando o portão da toa, aumentando minha velocidade. Desde criança subi, mas de voz, ser um grande nem de aceitar meu combate. Não é que toda vida existe limites, prevenindo todo o seu potencial. Mas o potencial é quebrar nos imites, de ativar em aviso exponencial. Embora só pisou, seja tão crucial na batalha. O seu charingá contra mim, logo falha, liberando toda a potência que tem. Uma concentração do meu trago, foram diálogos, treinando e aumentando. Vou te grudinho, e eu fui despertando mesmo, sem talento, eu não perdi tempo. O portão maravilha, perfura-se os anos sem temer a dor e sem temer a morte. Coloca na alma em tudo que eu faço, e foi tudo isso que me tornou forte na motivação, seguindo o passo a passo. Toca o portão, pensar que é demais pra você? Achou que não, o portão da vida vai surpreender? Eu faço o que é necessário, sempre estarei lutando. Não me importem da minha vida, pra proteger quem eu ouço. Não vai tocar, tenta vir bater de frente, vai secar. Botou de força, em treinamento, prometo não ser a dor. Me tornei a linge, é mais forte, me sazinha, se ficou nó. Acho um louco. Toma e não para, só toma Madara, você na minha cansa e nem se compara. Libera a vermelha, eu acordo antes da cabeça, a vermelha chegou na batalha, concentro a força. Dona da minha perna, avança na modiça do meu e acai. Mas só se tomou do ninja, mas tocai. Meu pai me disse uma vez que a vitória não é derrotar alguém forte, é proteger todos daqueles que ama, sem temer a dor e sem temer a morte. Sinto que eu tomo o momento de provoca e fiscal todo o treinamento pro portal da morte. Pra ficar mais forte, Madara me diga por que tá tremendo, cadastro, cuidado, o osso é quebrado. Mas com essa dor já tô acostumado, o corpo não suporta. Mas isso não importa se a motivação permanece no talo, matarei agora que terá parado. Rajada de soco comigo, não é paro em poder absoluto, acima de tudo que até mesmo Deus pode ser derrotado. Para proteger e manter o meu caminho, ninja mesmo com seus ataques da que me atinja. Eu não vou parar de escorrer na sua direção, mesmo perdendo a vida. Eu faço o que for, não vou me avançar, meu corpo rasgando suporta essa dor. Eu vou usar tudo que tem o gol. Lá, bate o meu gol. Tome, não para, só toma Madara, você na minha cansa e nem se compara. Libera a vermelha, eu acordo antes da cabeça, a vermelha chegou na batalha, Concentro a força do nada, minha pra na mão tá na potência do meu e a Kai. Mas quase tomou do ninja, mas do Kai.